Olá, meu nome é Gustavo Ruggeri, eu sou técnico de som para audiovisual, eu sou uma pessoa trans, eu me considero não binário, transmasculino, meus pronomes são masculinos. Pessoas trans são pessoas que não se reconhecem no gênero que foram designados a elas quando elas nasceram. Então, quando eu nasci, me foi atribuído o gênero feminino e eu não me sinto dessa forma, eu sou uma pessoa masculina e por isso sou uma pessoa trans. Eu passei por um processo de hormonização para adequar o meu corpo de forma como eu me sinto. Muitas pessoas são desrespeitadas, são violentadas por conta de ser uma pessoa trans. A expectativa de vida de uma pessoa trans de acordo com o IBGE é de 35 anos, que é menos da metade do que uma pessoa cis. E isso muito ocorre por conta de suicídio, por conta de assassinato por ódio, por conta de falta de assistência médica, por conta de negligência médica, por conta de falta de acesso à saúde básica. E a estatística só vai mudar com respeito ao próximo. Quando a sociedade contratar com remuneração as pessoas trans. Quando a sociedade reconhecer a existência das pessoas trans de forma legítima, para que a gente seja inserido em outras camadas da sociedade, que não só aquela que a sociedade está reservando para nós. Porque na verdade a gente já existe em diversas camadas. É que a sociedade não reconhece isso, não reconhece a nossa existência. E o respeito por essa existência é o que vai trazer muitos outros benefícios. A nossa expectativa de vida vai crescer se tiver respeito. A nossa remuneração vai crescer se tiver respeito. A nossa vida vai ganhar sentido para além de nós, para todo mundo. É o respeito. É a base de toda relação humana. Porque afinal de contas somos todas pessoas. Pessoas trans, pessoas cis, mas somos pessoas. Pessoas trans, pessoas cis, mas всего que a sociedade estão pega, Obrigado.